O motivo da mobilização estava estampado em cartazes improvisados. Alunos da rede estadual de ensino fecharam as duas pistas da avenida Cisgismundo Gonçalves, na altura do bairro do Varadouro, em Olinda. A interdição refletiu rapidamente no trânsito. Era quase impossível entrar ou sair da cidade pela região do sítio histórico. Quem tentava pegar um ônibus também precisava de paciência. Segundo os estudantes da escola estadual Cisgismundo Gonçalves, há dois meses eles deixaram de receber o valor das passagens, que é depositado no VEM Estudantil pelo governo do estado. Alguns estariam, inclusive, impossibilitados de irem à escola. Tem gente que não tem nem condição de pagar passagem, 3,20. Eu mesmo, eu venho lá da perimetral, pra cá, aí ninguém tem condições. E a gente tenta entrar por trás, mas o motorista não deixa, a gente tenta passar. Ficar na frente, mas o motorista não deixa. A manifestação foi acompanhada de perto pela Guarda Municipal da cidade e pela Polícia Militar. Por volta das 5 horas da tarde, os alunos decidiram suspender a mobilização e as vias foram liberadas.